Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é de usados da semana. Vou mostrar tudo que eu usei aí pra trabalhar, ficar em casa, fazer atividade física. Espero que vocês gostem do vídeo. Já te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Vou começar com esse lançamento do Boticário, o Egeo e Joy, que eu comprei no final de semana, no sábado. Eu até fiz um vídeo falando desse perfume, um vídeo de primeiras impressões. Usei pouco, usei só no sábado mesmo. E gostei, achei um perfume assim, fácil de agradar. Ele é compartilhável, mas eu achei que ele tem uma pegada de perfume masculino. O lado amadeirado dele é bem proeminente e ele é assim, tem uma saída bem frutada, doce, com nota de laranja. Depois ele vai evoluindo, fica com um pouco assim, um toque aromático, sabe? Ele tem nota de sálvia, tem também lavanda, que traz, né? Esse lado herbal pro perfume, um lado aromático. E ele tem nota de caramelo, então ele é bem doce e fica assim, com esse fundo amadeirado bem presente. Eu achei ele forte. Na hora que eu fiz o vídeo, eu tinha passado pouco, poucas borrifadas. Na verdade, eu tinha passado só uma borrifada, né? Lá na loja pra experimentar e fiquei com ele na minha pele, sentindo. E depois eu passei aqui mais uma borrifada só. Então, depois quando eu fui usar novamente, né? Eu senti ele bem forte. E teve um bom desempenho, fixou ali por volta de 5, 6 horas, porque eu fui tomar banho, então eu não fico muito tempo sem tomar banho, né? Aqui faz muito calor e eu tô sempre assim, transpirando muito. Então, é um perfume assim, que teve um bom desempenho. Gostei desse lado doce, frutado dele, mas esse lado amadeirado dele me deixou um pouco assim... Como é que eu vou falar? Eu não tô curtindo muito fragrâncias assim. É bem provável que eu vá me desapegar desse perfume. Acho que eu vou passar pra frente, não sei. Porque eu não tô gostando muito de perfumes assim, amadeirados. Eu tô gostando mais de florais, frutados, né? Perfumes assim, mais femininos mesmo. Perfumes mais delicados, que eu quero dizer, tá? Então, eu não sei se eu vou ficar com esse perfume aqui, ó. Egeo e Joy. Mas é muito bom, um perfume muito bom mesmo. O próximo que eu vou mostrar também é o lançamento da Natura. Inclusive, eu tô usando hoje. E eu tô falando dessa duplinha aqui, que eu comprei, chegou pra mim no domingo. É... O Body Splash Roman e Flor de Amora. E o hidratante também, da mesma fragrância, ó. Gente, eu amei essa duplinha aqui, ó. Esse produto. Amei esse hidratante. Eu até fiz um vídeo. Postei ontem um vídeo, né? Uma resenha falando... Do Body Splash, do hidratante. Inicialmente, eu não queria comprar, porque eu não tô, assim, com muita vontade de ficar comprando perfumes. Mas esse me chamou atenção, né? Como é da Natura. Eu sempre gosto de comprar os lançamentos da Natura. E eu tava querendo mesmo um hidratante novo, né? Um cheiro novo, sabe? Que eu tô um pouco enjoada dos hidratantes que eu tenho. Pensei, vou comprar por causa do hidratante. Se eu não gostar do Body Splash, né? Eu passo pra frente. Mas eu amei, gente, esse Body Splash aqui. Ele é tudo de bom. Parece um perfume. Um cheiro gostoso. Marcante, envolvente. Ele tem notas adocicadas. Ele tem a... A nota de Romã. Então, ele sai frutado, né? Com esse docinho da Romã, ardidinho ao mesmo tempo. Mas o que predomina aqui, na minha pele, foi o lado floral. Com a evolução, ele tem a flor de amora e ele tem também nota de jasmin. Gente, fica assim, um perfume, sabe? Um perfume. Eu tive que pausar o vídeo porque eu tô abrindo a boca. Parece que eu tô com sono. Gente, então assim, amei, sabe? Tá, assim, de parabéns a Natura, né? Com esse lançamento. Vou usar bastante. Como eu falei, tem cheiro de perfume. É um cheiro marcante, doce, né? Um lado floral, assim, cremoso, sabe? Muito gostoso mesmo, tá? Romã e flor de amora. Tá aí, uma duplinha que me conquistou. Agora eu vou mostrar os perfumes que eu usei pra trabalhar. Eu sempre uso, né, de manhã. Eu usei esse aqui, ó, na segunda-feira. Na segunda-feira passada. É Diva Fabulosa. Diva Fabulosa da Eudora. Combinei com esse hidratante aqui, ó. É da linha Paixão, framboesa negra. Achei que deu certo essa combinação. Porque esse perfume, ele é um perfume doce. É... Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um perfume frutado. Ele tem frutas vermelhas. Então, combinou aqui com a framboesa, né? Além de frutas vermelhas, ele tem... Nota de baunilha. Nota de mel. Ele tem nota de conhaque. Então, ele é aquele perfume que lembra uma bebida alcoólica. Gente, ele é muito gostoso. Nossa, que perfume bom. Eu adoro esse perfume. É o Diva Fabulosa e o Diva Esplêndida. Eu não sei qual que eu gosto mais. Eu acho que eu gosto mais do Diva Esplêndida. Mas esse aqui também é muito bom. Usei no período da manhã. Fiquei muito cheirosa com ele, tá? Amanhã toda perfumada, né? E amei essa duplinha aqui, tá? Usei também... Esse aqui, ó. O Essencial Exclusivo, né? Tô usando toda semana esse perfume. Porque eu tô querendo secar esse hidratante aqui, ó. O Essencial Exclusivo. Da mesma fragrância, né? Então, como eu tô querendo secar esse hidratante... Porque ele vence agora em março. Aqui, ó. Março de 2024, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então, já tá assim, menos da metade. Então, eu tô usando com esse perfume. E combinei também com esse Del Corporal aqui, ó. Esse aqui é o Essencial Exclusivo Del Corporal. Gente, eu amo esse Del Corporal aqui, ó. Pra falar a verdade, eu acho que ele tem um desempenho melhor do que o perfume. Não sei porquê. Quando eu passo esse produto aqui, eu me sinto tão perfumada. Então, eu combinei aí com o hidratante. Usei o perfume, né? Pra trabalhar. Usei no período da noite. E também usei no período da manhã. E esse aqui eu usei durante o dia, no período da tarde. A tarde é mais calor aqui. E esse aqui é perfeito. Porque ele é mais fresco, mais suave. E você fica perfumada. Eu fico umas seis horas perfumada com esse produto aqui, ó. Com esse Del Corporal. Passo como o Bora Splash no meu corpo, na minha roupa. Gente, ele gruda na roupa e não sai. É um cheiro maravilhoso. Um cheiro assim, frutado, floral, elegante, sabe? Gente. Eu tô abrindo a boca aqui. Eu tô gravando esse vídeo no domingo à noite. Pra postar na terça-feira. Bom, então foi essa duplinha aqui, né? Que eu usei bastante essa semana, tá? E amo demais esse perfume. Deixa eu agora mostrar mais um perfume que eu usei. Vou colocar aqui. Vai ficar apertadinho. Pra trabalhar. Usei um perfume da Eudora. Fazia tempo que eu não usava. Tô falando desse aqui, ó. Velvet Exclusive. Esse aqui é uma edição limitada, né? Que veio. E eu combinei com ele, gente. Esse aqui, ó. O Bendito Cacto do Boticário, tá? Deu muito certo essa combinação aqui. Porque esse perfume... Vou falar dele agora. Ele é um perfume muito... É... Que tem também, assim, um toque doce, né? Ele é um amadeirado. Floral amadeirado. Com nota de baunilha. Eu sinto... Eu sinto essa baunilha aqui. Bem presente. Sabe? Ele é um perfume atalcado. Ele tem nota de íris, violeta. Além da íris e da violeta, ele tem nota de magnolia, de rosa. Tem nota de patchouli. Ele é um amadeirado, né? Como eu falei. Mas ele é um perfume, assim... É... Não é forte, sabe? Ele não é aquele perfume forte, né? Eu fico cheirosa com ele. Mas é um perfume mais intimista, sabe? Não é aquele perfume bombástico, não. É um floral amadeirado, né? Adocicado. Cremoso. Com nota de baunilha. Muito gostoso. Um pouquinho atalcado. E... Combinou aí com o Bendito Cacto. Deu uma combinação muito boa. Essa duplinha aqui, ó. Adorei usar esse perfume. Usei também... Pra trabalhar o dia inteiro da noite. Eu usei. Fazia tempo que eu não usava. Tava com muita vontade de usar esse perfume. O Crisca Jeans. É... Fazia tempo que eu não usava. Eu gosto demais desse perfume, ó. Vocês vão ver que ele tá bem usado. É um perfume atalcado. Que tem um toque verde. É... Ele tem muitas... É... Notas cítricas de saída. Tem limão, bergamota. Tem laranja, toranja. Tem também notas verdes. Então, ele é um floral verde atalcado. Muito, assim... Marcante. Um perfume que tem um ótimo desempenho. Gente, eu fiquei tão perfumada. Eu acho que eu exagerei nas borrifadas. Esse perfume projetava o tempo todo. Fiquei... Olha, eu fui trabalhar às seis da tarde. Cheguei dez da noite. Tomei banho. Esse perfume grudou na minha pele. Vocês acreditam? Que eu fui dormir. Eu tava sentindo ele. Eu já tinha tomado banho. Ele tava grudado na minha pele. E não parava de projetar. Um perfume, assim... Maravilhoso. Que vale muito a pena. Vou falar na Natura. Nós temos cupom de desconto. Eu sempre deixo pra vocês aqui no bloco de informação. Tá? O nome do cupom é marco. Válido até o dia 31 de março. Pra vocês comprarem com 15%. E o último que eu usei pra trabalhar foi esse aqui, ó. O meu amado. Elxis da Coressa. Ai, que perfume bom, gente. Se eu pudesse, eu usava só esse perfume. Que perfume bom. Que perfume gostoso, sabe? Ai, ele é, assim, maravilhoso. Um floral, assim, amadeirado também. Adocicado, frutado. Nossa, perfeito esse perfume aqui, ó. Muito maravilhoso. Adoro ele. Vitólico de Elxis da Coressa. Agora, gente, eu vou mostrar perfumes que eu usei pra fazer atividade física. Eu tô fazendo muita atividade física. É, todos os dias eu vou pra academia. Às vezes eu pego a bicicleta, eu vou no parque. Depois, na volta, eu passo na academia. Então, assim, eu não saio, né, sem passar um body splash. Adoro passar, tomar um banho. Passar um body splash e ir pra academia. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Esse aqui, fazia tempo que eu não usava, da Companhia da Natureza. Esse aqui é o Amor. É um body splash baratinho. Que eu comprei no mercado. Eu coloco nesse frasco aqui com borrifador, ó. Essa aqui é uma ânfora do Boticário antiga, né, que eu sequei. Esse borrifador aqui é da Natura, tá? Então, eu coloquei aqui uma ânfora do perfume free. Daqueles frascos antigos que não tem borrifador. Então, eu coloco aqui pra eu borrifar. E esse body splash, ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro de perfume. Eu me sinto tão cheirosa com ele, sabe? Um floral, assim, bem delicado. Deixa eu borrifar aqui no ar. Nossa, gente, refrescante. Também, assim, um toque doce, sabe? Muito gostoso mesmo. Esse body splash parece um perfume. Eu fico, assim, bem perfumada e gosto bastante de usar esse Companhia da Natureza. Agora, é mais uma aqui que eu usei pra fazer atividade física. Eu usei esse aqui, ó, de... Esse aqui, Aqua Vibe de Romã. Usei junto com esse hidratante aqui, ó. Care de Romã, né, da Avon. Tô querendo secar. Na verdade, é uma bruma hidratante, tá? Tem uma... Ele tem borrifador, ó. E... E aí, você borrifa, né? Tava bem quente esse dia. Você borrifa no corpo. E aí, eu combinei com esse aqui que eu achei que deu certo. Um cheirinho, assim, frutado. Bem suave. Eu coloco nesse frasco, um borrifador, ó. O body splash, né? E aí, eu fui... Fazer atividade física com essa duplinha aqui também. E eu amei. Demais usar esse. Gente, não tem nada a ver. Deixa eu comparar aqui, ó. Esse de Romã com esse aqui, né? Da Natura, ó. Tem nada a ver, tá? Esses dois aqui, ó. Esse aqui não tem nada a ver com esse aqui da Natura. Esse de Romã é frutado, bem... Alcoólico, né? Bem suave. Esse aqui não. Esse aqui parece um perfume. O que se destaca é a flor de amora. E a flor de jasmin. Esse lado da Romã eu sinto só na saída. Esse lado frutado. E ele, pra mim, ele é maravilhoso, tá? Muito bom. Não tem nada a ver com esse aqui da... Do Aqua Vibe. Do Aqua Vibe, né? Então, tá aí. Body splash. Aqua Vibe de Romã. Usei também, gente, pra fazer atividade física, esse aqui, ó. O Pessegura. Fazia tempo que eu não usava, né? Tava muito quente. Tava, assim, calor mesmo. E eu tomei um banho e passei esse... Esse hidratante, ele é bem refrescante. Ele é bem, assim, suave, né? Um cheiro gostoso. E passei junto com o Body Splash. Nossa, que delícia esse Body Splash. Eu adoro esse Body Splash aqui, ó. O de Pessegura, né? É de pêssego, né? Da linha Cuide-se Bem do Boticário. E usei aí pra fazer atividade física. Combinei também com esse hidratante. Eu combinei esse aqui, ó. Esse Aqua Vibe. Também pra fazer atividade física. Nectarina e flor de pêssego. Achei que deu certo essa combinação aqui. Só que esse Aqua Vibe, o que se destaca na minha pele, não é a Nectarina. É a flor de pêssego. É o lado floral dele. Então, não é o lado frutado que se destaca na minha pele. Mas deu certo aqui com essa... Com esse hidratante, tá? E eu coloco também nesse frasco, um borrifador, ó. Nesse aqui pequenininho, ó. Nectarina e flor de pêssego, né? Olha o tanto que eu já usei, tá vendo? Então, eu gosto de usar esse Body Splash pra fazer atividade física. Fica assim com aquele cheirinho gostoso, sabe? Bem delicado. E muito gostoso mesmo. Vou colocar aqui atrás. Agora... É... Perfume que eu usei pra dormir, gente. Pra dormir eu usei essa duplinha aqui, ó. Esse aqui é o Boa Noite. É... Da linha Cuide-se Bem, o hidratante. Combinei com o Body Splash da linha Todo Dia, de algodão. Deu muito certo isso aqui, ó. Essa duplinha, tá? Esse Body Splash tem nota de lavanda. Ele é bem confortável. Gostoso. Ideal pra você dormir. Né? Pra você se sentir, assim... Relaxante, né? Relaxada. É... Como é que eu vou dizer? Depois de chegar do trabalho, cansada... Você toma um banho, passa esse Body Splash aqui, ó. E esse hidratante também é maravilhoso. E deu certo essa combinação aqui, ó. Gostei bastante... De usar... Essa duplinha, tá? É... Usei também pra dormir... Esse aqui, ó. Ah! Esse aqui é o Giovanna Baby. Eu combinei também com esse hidratante aqui, ó. Achei que deu certo. O Giovanna Baby também tem nota de lavanda. Bem gostoso, sabe? Assim... Aquele perfuminho gostoso pra dormir. Nossa, que cheirinho bom. Que cheirinho bom esse aqui, ó. Gosto de usar esse perfume pra dormir. Então combinei também com esse hidratante, tá? E deu certo. Deu muito certo. Usei também, gente... Esse aqui, ó. O... Ele é secreto, né? O Deo Corporal. Isso aqui é maravilhoso. Eu usei à noite. É... É um body splash, assim... Que tem o cheiro do perfume. Só que bem mais suave, né? E ele tem um bom desempenho, tá? Eu fico bem perfumada com ele. Então eu usei aqui em casa mesmo. Pra ficar em casa. Tava com vontade de usar. O Ilha Secreto. Então usei também pra dormir. E... Usei também esse hidratante aqui, ó. Açaí. É da linha Ecos. É... Usei pra ficar em casa mesmo. Após o banho. Tô... Pra dormir também. Acho que eu combinei com esse aqui, ó. Com o Ilha Secreto. O dia que eu passei o Ilha Secreto, eu passei esse hidratante aqui, ó. Um cheirinho bom, assim, bem... Uma textura leve, sabe? É... Hidrata bem a pele. Muito gostoso esse hidratante aqui. Então... Eu combinei aí com o Ilha Secreto. E pra finalizar, no sábado, eu usei essa duquinha aqui, ó. No sábado de manhã, gente. Esse aqui é o Body Splash da linha La Pielle e Tâmaras Egípcias da Eudora. E combinei com o hidratante aqui, ó. Da mesma fragrância. Tâmaras Egípcias, né? Combinei aí, ó. No sábado. No sábado eu tinha salão, fui fazer a unha, fazer compras, né? Então, eu queria ficar bem perfumada. Tomei um banho, passei esse hidratante. Passei esse Body Splash no corpo todo. Olha o tanto que eu já usei. Olha o tanto que ele tá macerado. Ele até mudou de cor. Ele era transparente. Olha a cor que ele tá. É um Body Splash, gente. Delicioso. Doce, frutado. Tem nota de pêssego. Nectarina, tem morango. Ele tem também notas florais. Tem orquídea, flor de laranjeira. Tem também um lado doce, cremoso. Porque ele tem baunilha pra alinê. E tem também um sândalo, né? Trazendo, assim, esse toque amadeirado de fundo. Mas é suave. É aquele cheiro que você passa e fica perfumado. Ele gruda na pele. Gruda na sua pele, sabe? Ai, que delícia. Nossa. Muito gostoso. Eu amo isso aqui. É um cheiro... Doce, floral. Mas é, assim, um cheiro... Como é que eu vou dizer? De mulher cheirosa, sabe? Mulher que nasceu cheirosa. Mulher fina, elegante, sabe? Ele é um cheiro muito, assim... Como é que eu vou falar a palavra certa? Ele combina, sabe? Com roupas, assim... Com mulheres mais elegantes, que eu quero dizer, né? Não é que ele é sofisticado. Ele é elegante, sabe? Ele tem um cheiro elegante. Um floral, assim, bem gostoso. Nossa. Maravilhoso isso aqui, ó. Delicioso, tá? Tamo nas egípcias. Gente, então é isso. O esmalte que eu tô usando, deixa eu mostrar pra vocês. Essa duplinha aqui, ó. Eu passei esse esmalte, nude futurista, né? Da Color Trend, ó. E eu tava um pouco enjoada já. Aí passei esse glitter aqui por cima, ó. Tá? Aí hoje eu fui lá e passei o glitter, né? Só pra dar uma mudada, que eu já tava enjoada dessa cor. Às vezes eu enjoo fácil do esmalte. Então é isso, gente. Esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!